Tá vendo você como é orgulhoso você velho? Você vai recusar meu saco Você vai preferir ficar com esse saquinho aqui Esse saquinho aqui Não, 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 não Ó rapaz. Ó, ó, ó Pera aí, pera aí Misericórdia de arroa como tá galera Negoço tá feio aqui E Raimundo não tem coragem também de passar uma vassoura na rua Rá, rá, rá O povo compra as coisas lá na sua barraca Ela joga aqui e você deverá a obrigação sua é deixar pelo menos um balde aqui para os outros jogarem lixo dentro já está cheio aqui o povo vem e joga o lixo aqui dentro tem gente também que não tem consciência nova você tem que varrer mas também não adianta varrer mal varrido varrer por varrer não é que deixar sujo porque uma pessoa se prontifica a varrer todo dia diz que vai à rua e aí como fica passa um dia, dois dias aí como fica aí o que adianta catirão de bom samaritano de cidadão que faz as coisas agora vem a casa se a doutora se quiser também que o pai ficou rir mal varrido agora aqui tem a voz de pessoa que não ajuda a varrer não faz nem é para atrapalhar e outra coisa ainda tem gente aqui que a gente pede eu peço o colímpio de ação pede o que rapaz? contribuir contribuir com alguma coisa bateu um negócio de uma cervejinha para o bebê ficando sol quente tal tal e se recusa e diz que estou cabelando copinha não estou cabelando copinha queria dizer que se você der você der porque quis foi até você me lembrar isso aí que você essa mania de você de você estar pegando varrindo aqui maior varrido eu estou passando você está me você me extorquiu 10 reais e não é a primeira vez estou falando com você sério eu também estou falando com você sério cabelando copinha ah pode aqui não mora porco não irmão mas parece parece sabe o que parece? porque você não tem coragem nunca vi se fazer uma varrer aqui eu nunca varrer aqui não eu nunca vi ou me toca eu nunca varrer não aqui você nunca vê nada que eu faço olha o que eu falei você pode ter varrido trilhões de vezes pronto eu nunca vi você me varrindo quantas vezes aqui está com medo de falar você a primeira vez a primeira vez a primeira vez a primeira vez boa velho te quebrou boa não aí não aí não deixa pra lá ele está brincando você leva tudo a sério Ronaldo eu estou vendo você viu quase quando você veio aqui velho o guardião dele já estava aqui peraí peraí hein nho vale conta aí você me varrindo aqui vale quantas vezes rapaz se é eu não se é eu que eu falasse isso é que eu quero me bater sabe o que está certo? porque eu sou descarado eu estou descarado de varrer aqui agora você está certo mesmo ser humano é assim meu irmão não estou fazendo por você não eu estou fazendo por mim rapaz parabéns faça por você sabe o que? tomar um banho também fazer por você ô não deixa eu te ajudar não não quero que você me ajude não você ia vai eu não quero ah você só quer dinheiro eu não quero nada seu eu quero que você saia daqui pronto quer me ajudar? só aí eu não entendo quer me ajudar? saia vaza aí eu não entendo irmão não agora não deixa eu falar agora não entenda agora você não está me entendendo eu estou entendendo sim você não está me entendendo sim fale eu não eu não entendo você ô meu irmão fale aqui sim fale eu não entendo você quando você vai me para aqui dizendo que eu tenho que colaborar com qualquer coisa que ninguém ajuda e agora aí eu cheguei aqui realmente brincando dando direta beleza beleza e agora eu estou oferecendo minha ajuda eu não quero eu não quero nada eu quero que você saia é brincadeira aí é um saquinho desse aí como é que você vai pegar o lixo com esse saco aí eu vou te dar um saco grande para você um sacão olha a quantidade de lixo que tem aqui olha como está galera vai dar para pegar esse lixo todo aí vai dar eu pego outro desse tamanho e boto mas então ao invés de você ter esse trabalho todo e ficar aí se acabando eu te dou um saco grande um saco maior meu irmão eu tenho um saco por que você não cansa aí velho você não dá para entender está vendo você como é orgulhoso você você vai recusar meu saco você vai preferir ficar com esse saquinho aqui esse saquinho não 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 ó rapaz ó ó ó ó peraí 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 ó ó ó ó não não peraí 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 não ó calma velho porra velho pelo amor de Deus peraí peraí meu Deus do céu sai daqui velho ó velho escute aí na moral ó bem que você é orgulhoso sai daqui velho não você está varrendo na rua não é sério eu vou te ajudar eu não quero mais não sai daqui eu estou um saco que não tem mais tamanho para você então você está arrancou o seu saco está aqui porque você está arrancou é por merda o que arrancou você está aqui não entendi peraí peraí sai no carro não não segurei só eu não estou entendendo o que você está pensando o que velho eu estou pensando em que saco de plástico irmão saco grandão ah vou lá vou dar uma pausa aqui é sério e vou trazer aqui para você ver eu estou registrando aqui mas você sua mente é maldosa peraí rapaz misericórdia muita calma nessa hora viu irmão eu vou lá pegar galera que se humer está vendo que minha mulher é maldosa aí ó não ó tá vendo que você é maldoso ó meu saco é grande ou não é ó olha para aí o tamanho do meu saco ó olha para aí ó ó dá para colocar esse lixo todo aí e ainda sobra pronto agora eu não entendi quando você falou que eu ia ficar o que não entendi você estava pensando é porque você tem a mente poluída não a mente poluída tá pensando que cachaça é água não do canal misericórdia larga essa malvada menino eu não entendi 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 eu entendi eu entendi Obrigado.